Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Tudo fazendo rima é um show, pode até chamar de gol. Não sou nem mais meninos da vila, sabe que tudo fazendo freestyle. Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família. Por isso marco bobeira querendo ganhar de mim. É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia. E você é um cuzão, se foi em sua homenagem. Hoje vão subir o balão, mas não é de chorume, mano. E isso não se esqueça, tudo é tipo balão. É só acender que faz a cabeça, ouça, corre, ouça, corre. E é por isso que é melhor correr. Quando você vir na batalha, é melhor nem buscar, pode crer. Já que esse é o proceder, pode crer. A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha é como proceder. 90 volta, projeto boca a boca, vem com nós. É a ronda policial, é a ronda de acabar com esse esquema sinoral, Acabo com o meu tempo tá legal, acabou a roda cultural, ou não, então não tá mal. Acabo contigo, menino, olha só, cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Fió, Rock, pitch, hell and pick, hell and go, wow, cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, Mano, agora ninguém mais, você engana, cê tá ligado que cê entra em cana e nage, Não fala nada, cê tá ligado, mano, olho no olho, sem subir a cabeça, você vai no dos outros, Filho, irmão, pode parar, cê perde a linha, fala da cabeça dos outros e vive na linha, Falou na proposta e você vai fazer, se eu falar que é legal, não é bosta, Então para com essas paradas, até porque você é uma das rima que é mancada, Cê tá ligado, parceiro é gangue, safalou de balão, mas eu pego na arma, pique Rio de Janeiro. Uuuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuuh, 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 uuuuh, uuuuh, uuuuuh... Ei, ei, óh, óh, eu to rimando, então sit through sou um bitch booh, pra acabar contigo, Fim, assusta, é buoh, uh, sai eu sou suntizu? pra cortar pescoço, irmão, você não tem um cérebro, sua mente tá osso, vai pro calabouço, ô mano, de lá você não sai ferida, aqui não sara, sou dono dessa porra, eu matei essa maracara, noventa que contigo. Dispara contigo, desculpa mano, isso é batalha aqui Não tem amigo, cê tá perdido em solidão Podridão, depressão, pra acabar com você Sem panela, quanto mais depressão Vai pro fogão, ou vai pra forca Vai pro fogão, até porque falar demais Cê só tem boca, hã Nessa parada roubei do Emicida Quer me ganhar tão fácil quanto roubar de outra Quebrada doce, então Antes fosse me ganhar, tá tarde Por isso que eu só jogo aqui no Very Hard Dudu volta Projeto eu vou com a boca, vem Vem, vem, 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 vem Informa, sobe a chama, só lá no Very Hard Mas sabe que o Dudu é tipo fogo Meu Free, Very Hard, Free É melhor você correr, falou de Emicida Se tu não pode crer Eu sou tipo Emicida, isso é costume Põe a meu símbolo e meu manto Me chame até de um anzumi Vem, quanto vai ser mandado Pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandado Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Cê pode me caçar, fi Mas essas histórias não aceitam Tipo D2, na caça da batida perfeita Eu achei, mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então, cê pode acabar, fi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de calar a boca, é melhor te ensinar Dudu, cala sua boca, eu nem chupo pra buscar Então, e agora sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então, você quer no pé ou na mão? Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis, dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou o Sal Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de cinco Veio de rodeio E eu mudei Então pode passar MC que fala muito E quer dominar dorada O boi acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco Nessa batalha do Dudu Então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu contar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal Quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CDB Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso na pista Não passa de atrasado Mostra, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda Fora 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 Olha o bem Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca Deve no rei Fora Fora Isso aqui Você é Eleiro Você tá cantando Marra Nessa porra Meu pônei Coroa É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca E corroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu planeta A tinta vermelho Jamais será o boné do Flamengo Eu te pago Por isso aqui Você tá um teclino Quando é sim O César Meu professor Sou o capeta O secretário Sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso Você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se a gana Fazer ótimo no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno Nunca supera o mestre Coroa Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel San Dominar o beat Dá pra gente rimar Uma parada Que você para É para pesar Se preocupar Como você ia falar Só que você não se preocupou Com o que ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais Do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena Se eu pagar passagem Por na roleta Como sempre Já que a vida É uma roleta russa Se a última bala Taruta Eu boto todas E quem atira A cruza Já Que isso Isso te dá Tóprio Eu me matei De trampa E eles estão se procurando Tipo o silvertepe Tô procurando Você é buraco Pra tampar E eu faço Como eu faço Como eu quero E eles fazem Como eu quero Eu faço Como eu faço E é por isso Que eles tentam fazer Como eu faço Mas não conseguem Calquilar nenhum E eles estão se procurando Então Acho melhor Você voltar Se arrumando Tá aí Do que você fala O problema É que você me escuta Probeza que tudo Eu sei Eu ganho de a bala Como se fosse a última bala No tampão E não quebrar vidra Sabe Tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico Eu puta Descarta Ela me chama no banheiro É por isso Que você não consegue Eu sou paco Eu duvido Álcool e drogas Não quiser Cuidado Que você bebe Mas Mano Eu não nego Negou Tipo você com a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso Que eu sei Se eu quiser beber Pinto Se eu quiser fumar O frumo Se eu quiser mudar Eu posso Mas Bem tudo que eu posso Me convém Mas tudo que convém É tudo nosso Essa hora É da nossa Mário E eu não sei O que é nosso Não Já que até o tempo Atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei Quem é quem Hoje eu não sei Com quem Eu me dobrei Uns estão perdendo Outros não se achando Mas eu não quero Procurar ninguém Já que falaram Que eu me acho doido E eu nem quero Procurar isso A única parada Que eu procuro É pra falar Que me achava Era serviço Essa batalha Mano Então se conforme Ele vem do Japão Não me ganha Nem se chama O Transforme Nem se chama Nenhum Super-herói Tá vendo Como é que Meu best Te bate E para você Ele dói Oi Japão Itadakima Sul Só que hoje Tudo te bate E te manda Premifério Sul Terra do sol Nascente Aqui é diferente Pois aqui é Brasil E eu te mostro A chapa quente Rapaz não me empurra Rapaz não me empurra Eu não ganho Moleque Você não ganha Nem que Sama chama Duca Já era moleque Você foi aniquilado Já vou deixar o papo Fazendo improvisado Rapaz Moleque Presta atenção Você não faz a conexão Não passa de um ramelão Pode voltar pra casa E meu Pagou 2,70 Moleque E o Japão Aqui perdeu Esse cara me dá nojo Você não é bom Na improvisada Volta a vender miojo Improvisada é miojo Tá bom Eu vou te dizer Desiste do rap Vai lá em casa Consertar minha TV Eu não tenho nem um trocado na mão Aí moleque Vou desistir do rap Vai te ensinar o rap Você tá ligado No ritmo Cara Eu faço Na caligrafia Você grita demais E não faz A boa poesia Você está bofado Pra quem é do Japão Seu verso está muito Robotizado Essa é uma viagem Acho que esse MC Precisa de óleo Nas engrenagens Porque aqui no início Moleque Não vou esperar Mas desse jeito mano Eu vou vencer Tá rindo Não sei que Eu rindo melhor que você Mas desse jeito moleque Presta atenção Porque eu faço Que o rap É consagração Você não é bom no instrumental Eu vim do craque Você é meu comprador oficial Daqui a pouco eu carimbo E você ganha um brindidinho É um cachimbo style Mas tá vendo que Esse crapo daqui Não é de tu Vai interpente da droga que você usa Minha droga é o rap E dela tudo use a buça Você tá ligado na resposta Eu não tô no craque Seu brilho não compro bosta Tá ligado Que no cara Que é bom Mandando Enquanto você tá aí Você ofendeu Soltou com a humildade Você falou que o craque Que você compra Ele é de coal Isso dá normal E isso também Mas meu comprador oficial Eu não tô falando Mano eu vou pra cima O seu craque é pior Do que craque lá da China Para isso mano Eu não vou arrumar Vou deixar pra você Que o levo vá por lá Pera lá pra pra lá É que o Dudu só te zoou Mas se você tá falando Quer dizer que você já provou Não aproveita essa droga Minha droga é o instrumental Mas tô achando Que o craque te deixou Deve mental Demorou Sei que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você Por sorrir Mano Eu sou rainha Comando asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucas E ensina a fazer R.A.P Mano Sem maldade Você provou que você é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Você que amassa o MC na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E se acha o paquitão Então abre sua boca E mostra para a rapaziada Faz igual o Lucasinho Que eu continuo no meu lugar Louque Não faço nada Você tá igual o Lucasinho Tá subestimando o outro MC No final vai levar porrada Então Você fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse pitch Que é melhor falar Você falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem uma trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mano É o labirinto do fauno Eu vou pegar pela lua falta E puxa Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas tem X no chão E senta se aproximando É cada um no seu quadrado Mano Vai no sapatinho você E mano Agora esse que é o proceder Cê maldade Eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado O seu pôr parece o quadrado Que você tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o cara Eles são batalha A tirinha reta Então Menos eu não forcar na minha frente De pica diferente Parece até uma pipa Minha mente Tá de picano Ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão Então de repente Ah Pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marra Em cima de uma laje Na minha favela Eu logo tomo Porque Se você fosse cria Baby fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então É melhor você não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 rim Quero ver você me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Você tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa E quis dizer Manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruda Que você quer que eu contestar Sem maldade você nem vai passar Pode rimar Mas que honra Achei que era a dama primeiro Então já que você passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flã é só cima quadrada Então tava na hora Se eu fosse pipeiro Na hora que eu for buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão É aquele famoso que chama mãe Quando os cria Chega pra buscar Pim pra falar que achou no chão Você falou que minha rima é chato Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Eu tô raciocinando Se eu tô só chata Porque desafio Porque Mano Tem maldade e você é muito fraco E mano Agora eu te pulpo o buraco Opaco Eu desafiei Porque Falei que você era foda Eu te dei o papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi o potencial Mas aprendi que nem sempre eu tô certo Hein? Então Melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então Me tirar o que você tem Vai abaixar a cabeça e vai correr? Fraca Fala